A gente vê esse carinho, né, que a escola tá com a minha mãe, com a obra dela, né, o legado que ela deixou. E eu quero dizer que eu já tava com uma intuição, eu assisti o desfile de São Paulo, eu vi uma escola que homenageou a Clementina, eu achei muito lindo aquilo, eu disse, poxa, já pensou se isso viesse pra minha mãe? E graças a Deus vai acontecer, né, e a família Lara tá sempre grata por isso, pelo carinho que o pessoal de São Paulo, né, todos do samba de São Paulo gostavam muito dela e tal. E ela sempre gostou de fazer show lá em São Paulo, sempre falou bem de São Paulo e agora é um prazer imenso, é uma vitória, né, na escola do nível da X9, né, esse garbô todo que a escola tem, né, essa fibra toda, é uma escola bicampeana, é bicampeana, é do carnaval, poxa, vim trazendo a dona Ivone Lara pra família, é uma gratidão imensa, a gente só agradece, entendeu, e fica cada vez mais lisonjeado com isso. Seu agenda cristão é pra viver de São Paulo, Louise裡面 também pode falar por mim, né, esse garbou todo o artigo que a escola tem, né, esse garbou todo o artigo tem, né, esse garbou todo esse lindos espelhos, oё que a escola tem, né, esse garbou todo, né, esse garbou toda a música tem, né, esse garbou todo o artigo quitando tem, né, esse garbou todo o meiofeito patrulho, né, esse garbou todo o shopping tem, né, esse garbou todo o mundo, né, esse garbou todo ouro, né, esse garbou todo oformation Kollege Party, né, isso que o수가 por porque a gente tem que o povo tinha quando TL, tudoれる e a gente mas ele fez para um espaço, né, eles não conhecimento tem, né, esse garbou todo o corpo tem pra estar. Obrigado.